Essa história aqui você já ouviu, já viu no Olhar Digital News, mas uma pesquisa reforçou dados importantes. Quem se preocupa com privacidade deve ficar de olho até na hora de comprar um carro novo. Pelo menos é o que mostra um estudo publicado por uma ONG. Vamos ver. A Mozilla Foundation, ONG conhecida pelo navegador Firefox, produziu relatórios e guias sobre privacidade que detalham como produtos e serviços lidam com os dados dos usuários. E olha só, os carros foram a pior categoria de produtos para a privacidade já analisada. A Organização Sem Fins Lucrativos descobriu que 92% dos fabricantes de automóveis analisados fornecem pouco ou nenhum controle sobre os dados pessoais dos proprietários. As 25 marcas avaliadas, incluindo Ford, Toyota, Volkswagen, BMW e Tesla, por exemplo, não cumpriram os padrões mínimos de privacidade, ou seja, coletaram mais dados pessoais do que o necessário de motoristas e clientes. O tipo de informação recolhida varia desde dados pessoais, médicos, até a forma como os condutores utilizam o veículo, velocidade, onde trafegam e até a música que ouvem. As montadoras coletaram até fotos, informações do calendário e status de imigração. O relatório foi tão contundente que a organização iniciou uma petição online para as empresas automobilísticas encerrarem os programas de coleta de dados. A Mozilla afirma que gastou mais de 600 horas pesquisando as práticas de privacidade das marcas de automóveis. O estudo completo você encontra em nosso site. Um anúncio importante da empresa que trouxe novas regras sobre o uso de conteúdos gerados por inteligência artificial nas campanhas eleitorais. Vamos acompanhar. A partir de novembro, os anunciantes no Google terão que informar quando um conteúdo usado em uma campanha eleitoral foi gerado por inteligência artificial. Isso se aplica a imagens, vídeos e áudios que forem postados em qualquer plataforma da empresa. A nova regra diz que a informação deve ser clara e visível e deve ser colocada em um local onde possa ser notada pelos usuários. Recentemente, a Mandiant, subdivisão de segurança cibernética do Google, apontou um uso crescente de inteligência artificial em campanhas manipuladoras de informação online. A tecnologia vem servindo de arma para confundir e dificultar para as pessoas saberem o que é real e o que é falso. E isso se estende aos eleitores. A Mandiant diz que a inteligência artificial generativa permite ainda que grupos com alto poder financeiro e tecnológico produzam conteúdos de maior qualidade e em grande escala, um risco para o período eleitoral dependendo do objetivo de uso. No anúncio oficial, o Google também pontuou que qualquer conteúdo sintético que seja irrelevante para as afirmações políticas feitas em um anúncio eleitoral não se encaixa na nova regra. Isso inclui técnicas como redimensionamento de imagem, corte, correção de cor ou brilho e demais recursos de edição nesse sentido. Um tom importante sobre como o Google está adotando novas medidas de transparência no uso de inteligência artificial está na aproximação das eleições presidenciais nos Estados Unidos, previstas para novembro do ano que vem.